Música Sobre o SPDH, tive contato no curso. Me mostraram no curso lá, comecei a aprender a sair do cultivo convencional, que eu trabalhava há muitos anos com meus pais. E com isso fui devagarzinho tentando mostrar como é que se fazia o plantio direto. Para convencer tanto a eles também, que não queria plantar no meio do mato. Daí vi que os resultados foram melhorando. Além de aumentar um pouco da produtividade, consegui também diminuir um pouco de consumo. Saindo um pouco gasto. Ainda que eu aprendi no curso do SPDH, a gestão rural. E questão do maquinário eu aprendi, eu vi isso em Lages, quando eu fui para Lages. E vi lá as máquinas que tinha lá, para facilitar o trabalho no plantio direto. Quando ele chegava com aqueles assuntos de plantar dentro do mato, ele dizia assim, eu aprendi lá para a gente começar a plantar dentro do mato. A gente ficou apavorado, a gente não sabia o que fazer. Porque nós era acostumado a plantar na terra limpa. A gente arava a terra, deixava tudo limpo. Vinha uma enxurrada, levava tudo. Porque o nosso terreno não é terreno plano. E aí quando ele chegou com aquele assunto de plantar no verde, a gente não sabia o que fazer. Mas daí a gente foi atendendo o pedido dele, fomos devagarzinho, a gente foi levando, fazendo uma lavoura e fomos indo. E hoje a gente vê a diferença que deu no nosso terreno. A preservação do solo. Assim, o que a gente plantou na época, que a gente plantava antes, a gente tinha muito mais despesa. Hoje a despesa é na base de uns 30% a menos do que a gente tinha na época. A gente sai da nossa agricultura, passa para a agricultura de um outro agricultor, a gente vê o terreno desfasado. Ele está assim, a gente vê que não está mais a natureza completa. Está agredindo muito a natureza. Então a gente viu que vale a pena plantar no plantio com a palhada. Em questão do convencional para o plantio direto da SPDH, o convencional é uma terra seca, arada, onde não contém nutrientes adequados para que uma cultura possa desejar. Fica uma terra muito seca. Então o bom, se o povo plantou, não choveu, logo você é obrigado a molhar, muitas vezes. Em questão ao SPDH, tendo a palhada faz uma superfície, faz uma cama boa, boa para deixar uma terra úmida e fresca, dando todos os nutrientes que uma terra precisa, onde que pode ir alimentando a própria planta. E fora que não gera o sofrimento para a planta no SPDH, no convencional, se não ser cuidado direito, gera o sofrimento para a planta. Como vocês podem ver aqui, a terreno vai ficando com uma terra mais escura, mais escura, mais terra mais preta, mais escura assim. E se for uma terra arada, ela fica toda vermelha, sem ter todos os nutrientes. Pode ver com a terreno aqui que está bem fofo. Adotando o SPDH